Oi gente, eu sou a cantora Larissa França E hoje trouxe uma pessoa muito especial aqui no canal O nome dele é Lisandro Lima A gente vai fazer uma música, espero que vocês gostem Vamos lá Vem Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir Nessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que vem aproximar Pra completar O nosso santo bateu O amor da tua vida sou eu Tudo que é meu hoje é teu E o fim nem precisa animar O nosso santo bateu O amor da tua vida sou eu Tudo que é meu hoje é teu E o fim nem precisa animar O amor da tua vida sou eu O amor da tua vida sou eu Obrigado.